DECLIFE Daniel Macedo, baby Dalton Mix, tá gravando? Vamos a isso O Exterminador do Sucesso A nossa Desfila não tá ponta porque um gajo droga, tropa controla, vê como cê faz isso Tô raiva, digo se apaixonar por uma dama E ela dizer que ama como amigo Quês pense comigo, tá se aceito, leva os barras tipo Marido da Neide, Sofia, Nassim DECLIFE, qual é o teu objetivo? Nem o seu dinheiro Tipo damas que namoram contigo Alô, DECLIFE, onde tal? Eu tô no estúdio a preparar bombas pra ajudar a Ucrânia Mas também tamo a trabalhar em silêncio Deixar o sucesso fazer barulho tipo Igreja dos Langas Nunca sofri tanto nessa vida, mas depois Eu disse na pobreza, tira a mão, me larga Hoje é só business, meu negocio anda mais do que eu e que não para em casa Com essa concorrência já não me preocupo Réperes hoje em dia tão mais no Insta do que no estúdio Bife comigo as agências funerárias lucram muito e arriscado Como comparado na mão do gato no puto Eu sou o melhor rapper que viste na vida Tentaram me pôr a porva, fiz por palavras minhas Sim, tu queres ter noção do canto? Um gajo humilha Imagina Cristano e o Messi na mesma equipe Tanta dica que até complica Me perguntam tiro da onde? Manipula arma Caca, pum, pum, tiro da onde? Provação não pode danhar, mas cedo tá muito longe A dama que me dava barro, já limando e vias 14 sempre forte Tô com mais peso que obeso bem repleto Tô bem de raiva tipo dama que desconfirmou Pero deixa ser sincero se tentas fazer sem desse moço Tô família toda vai te ver na foda Chama qualquer membro dos tunetes, ele avisa que nenhum deles se gosta nem de mais Tô muito focado, meu dinheiro eu não guardo no banco Dona minha avô pra guardar no pano Fica atento mano, quando digo que eu tô bebendo um gajo rema Não falo do cantor nigeriano Heras falam tanto, já tô habituado Tô mal despertado com o conselho do Madiard Amazio Desde puta jogar Playstation, achas que essa fama me cega? Analiza bem aquilo que eu rimo e o bico do Van Damme, não tem diferença Puto não me testa, se não fico chateado Digo perguntar sobre o Zeduo na greia Heras tá a dizer que teve comigo no início Não me lembro, não sou bom de data, deixe isso tu ganha Se ela não tá conta com que um gajo tropa, tropa controla Vê como se faz isso Tô raiva tipo se apaixonar por uma dama E ela dizem que ama como amigo Quês piso comigo? Tás assim, tu leva as barras tipo o marido Danei de Sofia, mas sim, por declive, qual é teu objetivo? Não é um só dinheiro, tipo damas que namoram com tios Declive, para, tu caça, fute e manda tala Nova escola, boca, bala e nada Tás a roubada, investe em casteranza Agarrado tipo aquele dama que não dá nada Na namorada, chebrada, relaxa, Daniel Macedo, deixa de faia Mata vinte e eu, tipo tiro do pranda, mas isso não acaba Declive, agarra e massaca com barras Coisas que eu admirava, fogem tá comigo numa faixa Ganha uma sede e tá sempre brincha, ai né do fogo Sempre em dia, tipo 8 horas e 30 minutos E as horas vermelhas parecem boletim daquele aluno Que não se foca nos estudos Se eu tô a falar disso, ainda vou falar mais Tô com dama que vais pensar que é sobrinha do Euclides Por causa da lomba que ela tem atrás Seva pressão cuia quantas crianças, quando cresces vai dar conta Que não é bem assim Nunca faço pra ninguém aqui, por isso a frase de dinheiro é capim Eu nunca faço fim, sepa atrás de folhas e folhas tipo lombim Depender é foda por atrás do que teu por direito Porque nessa vida única marca que pode te sustentar sem trabalhar É o esqueleto Se tu pisas no calo, tamo na tua zona Pronto pra te tirar o estalo Da carro e te levanto, como hoje fufa e nos artistas Eu não me mato, essas pais veja não me espanta É tipo me falarem com vida e mais um gás Não queriam estar comigo quando eu estive na lama Deve ser por isso que eu vos falo Esculpa não tá conta porque um gajo tropa, tropa, controla, vê como se faz isso Tô rei pra digo se apaixonar por uma dama E ela dizer que ama como amigo Que espiço comigo, tá assim, tu leva as barras Tipo o marido da Neide, Sofia, Nassim Qual é teu objetivo mesmo só dinheiro? Tipo damas que namoram com tios Eu tô mista do cérebro O exterminador do sucesso Legado News Legado News Legado News Legado News Legado News